É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Piranha joga buceta que eu vou te tacar e o pinto Vem jogar buceta que eu já vou te tacar pinto Ela disse pra colega, que eu sou o seu marido Joga essa buceta, em cima do meu pinto Joga essa buceta, em cima do meu pinto Joga essa buceta, em cima do meu pinto Tá falando na quebrada, que eu sou o seu marido Lá na quebrada, que eu sou o seu marido É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Aquece essa buceta, que lava a leitada É o Gui Max, pega a visão, hein, olha ele aí, hein, olha ele aí, hein É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, vai, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado, aqui é tudo ao vivo Piranha, joga a buceta que eu vou te tacar e o pinto Vem jogar a buceta que eu já vou te tacar e o pinto Ela disse pra colega que eu sou o seu marido Joga essa buceta em cima do meu pinto Joga essa buceta em cima do meu pinto Joga essa buceta em cima do meu pinto Tá falando na quebrada que eu sou o seu marido Lá na quebrada que eu sou o seu marido É melhor tu ficar ligada, tô chegando, né piranha É melhor tu ficar ligada, vai, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa buceta Que lava a leitada, aquece essa bucita Que lava a leitada, aquece essa bucita Que lava a leitada Ai Ui